Após a morte de Reginaldo, a Avenida Marechal Rondon virou uma praça de guerra. No fim da tarde, moradores do Morro do Quieto fecharam acesso ao viaduto Engenheiro Armando Coelho. Uma faixa com o nome de Reginaldo foi estendida no local. Em seguida, os moradores foram para a Avenida Marechal Rondon e atiraram fogo em barricadas. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênico para dispersar os manifestantes. E atirou balas de borracha. No início da tarde, os moradores já tinham feito um protesto e fecharam o trânsito na avenida. Este homem lançou um objeto contra os policiais e foi atingido por um tiro de bala de borracha. Policiais do batalhão de choque foram acionados. Nossa equipe flagrou o momento em que um agente discutiu com o morador. O policial agride o homem com pelo menos dois tapas. Reginaldo trabalhava há dois anos na casa de uma idosa. Ele também fazia bicos em um lava-jato na Marechal Rondon, na altura de Sampaio, onde tudo aconteceu. Segundo testemunhas, quando Reginaldo estava trabalhando no lava-jato, começou uma confusão. Ele e um policial militar foram juntos tentar separar a briga entre dois homens. De acordo com a corporação, foi aí que a arma do agente disparou acidentalmente. Na manhã desta terça-feira, o policiamento foi reforçado na região. De acordo com a polícia militar, o agente que fez o disparo foi ouvido e vai ficar preso até a audiência de custódia. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na Delegacia de Homicídios da Capital. A investigação vai ser feita pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Reginaldo deixa um filho de 14 anos. A gente espera que a polícia investigue a fundo, que a família tenha resposta, já que tem esse desencontro de informações entre as pessoas que estavam no local e a nota da polícia militar.